No fundo da fiurinha eu sei que dá Quero ver bota a gata no cusquinha pra andar No fundo da fiurinha eu sei que dá Quero ver bota a gata No fundo da fiurinha eu sei que dá Quero ver bota a gata no cusquinha pra andar No fundo da fiurinha eu sei que dá Quero ver bota a gata no cusquinha pra andar Para a lama furar, do teto enferrujar Do assoalho caindo O motor tá funcionando, eu vou acelerando E o cusquinha vai Tá quase 140, o motor já não aguenta A estrutura balança Se a gata me dá um beijo, eu toco um sertanejo A mulherada quem dança No fundo da fiurinha eu sei que dá Quero ver bota a gata no cusquinha pra andar No fundo da fiurinha eu sei que dá Quero ver bota a gata no cusquinha pra andar No fundo da fiurinha eu sei que dá No fundo da fiurinha eu sei que dá Quero ver bota a gata no cusquinha pra andar No fundo da fiurinha eu sei que dá Quero ver bota a gata no cusquinha pra andar Para a lama furar, do teto enferrujar Do assoalho caindo O motor tá funcionando, eu vou acelerando E o cusquinha vai Há quase 140, o motor já não aguenta A estrutura balança Se a gata me dá um beijo, eu toco um sertanejo A mulherada quem dança No fundo da fiurinha eu sei que dá Quero ver bota a gata no cusquinha pra andar No fundo da fiurinha eu sei que dá Quero ver bota a gata no cusquinha pra andar Quero ver bota a gata no cusquinha pra andar No fundo da fiurinha eu sei que dá Quero ver bota a gata no cusquinha pra andar A CIDADE NO BRASIL